Olha, Tiago, eu sou muito grato como brasileiro ao que o ex-ministro, agora e ex-juiz também, Sérgio Moro, fez pelo Brasil. Ele teve um processo e uma atuação fundamental no combate à corrupção e colaborando a prender um dos maiores bandidos que esse planeta já viu, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu quero deixar isso registrado aqui da minha gratidão como brasileiro. Agora, isso não me impede de observar que o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro pecou nesse processo de saída do governo. Eu achei que ficou um pouco mal explicado e eu acho que não apenas eu, mas muitos brasileiros também esperavam algo um pouco mais robusto de acusações, de denúncias, que até o dado momento a gente não viu. Ele é um candidato muito forte à presidência da República em 2022 e já está sendo sondado por dois partidos, tanto o Cidadania quanto o Podemos. E pode ter certeza do que eu vou falar, Tiago, que ele sim, para mim, hoje, é um dos grandes rivais, se não for o maior rival do presidente Jair Bolsonaro. Agora, vou ser muito sincero com vocês. Eu sonho em ver um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro e observando os petistas, os esquerdistas, os antifas, tendo que escolher entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Vai ser hilário.